Você vem no Facebook Com a maior cara de pau Vem me dando um cutuque Pra amizade virtual O que deu nessa cabeça Apagou tua memória Como pode essa ideia Totalmente sem noção Não há tecnologia Nem mandingo ou fantasia Que me faça deletar Tamanha desilusão Eu que já fui o teu domínio Amarguei com o declínio De um amor Que parecia ser tão bom As coisas do teu mundo tão real Me fizeram tanto mal Que eu quis a separação Agora junto com a modernidade Vens com ares de saudade junto a mim Querendo enfim compartilhar Não vem de play que eu não estou de pause Teu coração é uma lan house Qualquer um pode entrar Você vem no Facebook Com a maior cara de pau Com a maior cara de pau Vem me dando um cutuque Pra amizade virtual Pra amizade virtual O que deu nessa cabeça Apagou tua memória Como pode essa ideia Totalmente sem noção Não há tecnologia Nem mandingo ou fantasia Nem mandingo ou fantasia Que me faça deletar Tamanha desilusão Eu nunca me identifiquei como um sambista Isso é uma velha conversa Que eu tenho com meu amigo Ney Lopes A gente sempre conversou sobre isso Eu aprendi música autodidaticamente Mas através da discoteca do meu pai Que era crítico de música popular Então tinha muita coisa em casa LPs e 78 rotações Querendo enfim compartilhar Não vem de play que eu não estou de pause Teu coração é uma lan house Qualquer um pode entrar Clica aí Não vem de play que eu não estou de pause Teu coração é uma lan house Qualquer um pode entrar Não te cutuco, não cutuco Sai pra lá